Música Vamos lá, atenção, vamos rodar mais uma. Duas estreias do cinema nacional chamam a atenção. Dois filmes que chegam nas telonas. Morreu de lesão cerebral traumática. Paulo Machado, compositor da banda Capa Preta, que fez muito sucesso nos anos 80. Faço o pai do nosso protagonista. E ele era um cara que tocava piano clássico, muito bem, muito bem informado, preparadíssimo para tocar em orquestras no mundo inteiro, concertos, etc. E num determinado momento ele recebe um convite para formar uma banda, a banda Capa Preta. Ele é muito egocêntrico, ele sai viajando e abandona filho, ex-migéria, etc. E fica 20 anos sem ver esse filho. Você abandonou a gente para tocar em birosquinha? Porra! Ele decide que não vai embora, não vai zarpar antes de falar com o filho de novo. Vem cá, por que a gente não para de ficar remoendo o passado e não tenta... Tentar o quê? Ser amigos? Mas por que não? Você morreu, cara. A partir dali a história se cria ali, de uma forma muito interessante. Prazer, vizinha, sou a Dina do 814. Prazer, eu sou José do 1001. Ah, você é que o pai se matou. É um menino muito puro. Você também curte brechó? Esse óculos é demais! É uma mulher que é muito livre, né? Da mesma forma que o José é muito puro, ela é muito livre. Ela sabe dos desejos dela, das vontades. Desculpa, filha, eu esqueci que a Pia estava interditada. E eu acho que ela era muito sonhadora, os boletos engoliram ela, né? Tem que chamar alguém para vir aqui arrumar isso daqui, né? Porque está nojento, acho que já está até criando bicho. Ação! Meu Deus, é comida! Virou um carvão! Ela por fora está tão bem sucedida. Ela resolve, ela trabalha, ela toca a vida dela, ela vai, ela superou o luto. E por dentro não é nada disso, ela está quebrada, né? Então, acho que tudo isso faz da beleza da Dina. Teve gente que falou que era uma comédia romântica dramática, teve gente que falou que é um drama romântico comédia. Não, ele não é meu marido. É, você é namorado. Nem meu namorado. A gente é só vizinho. A gente também fingia que era só vizinho, né? Os gêneros, eles cada vez mais estão se confundindo, mas eu acho que a vida é um pouco isso, né? É um somatório de coisas divertidas, alegres, e momentos de extrema tristeza, de fragilidade, de depressão. Meu deveria ter sido mais presente na sua vida, na vida da sua mãe. O barato do filme é que você ri e você se emociona. Eu prefiro morrer jovem demais Que envelhecer careta e covarde como os meus pais Onde ela tá? Não sei. Ela tá viva? O Mensageiro de Lúcia Murat conta a história de um soldado que, durante a ditadura militar, se envolve com a família de uma presa política. A Vera é, assim, antes de uma presa política, que é o que a gente vê no filme, né? Uma jovem com ideais. E ela começa a entrar pras manifestações, pra guerrilha, e ela é presa. Então o filme começa a partir do momento em que ela já está nessa cela. Vera. Armando é um jovem que, é, talvez tenha muita perspectiva. Aceita. Toma, vai. Vira um soldado que tá ali pra cumprir função. Aceita, eu sei que tu tá com fome. E, justamente, a trajetória dele vai mudar no início do filme, quando ele conhece a Vera. A possibilidade desse soldado ali, que até então é uma figura totalmente... Uma carcaça dura, uniformizada, masculina, super fechada, se questionar o que ele tá fazendo ali, né? Qual é o papel dele naquilo. Ai. Tanto o pai como a mãe ganham um protagonismo importante. Ele busca, de todas as formas, ter notícias da filha, mas, ao mesmo tempo, repreende a mãe, que tem uma atitude mais de afrontar os militares, ela que percorre os quartéis em busca da filha. Eu já disse que não tem nenhuma mulher presa no meu regimento. Porque ela não é uma mulher, é uma menina. Quando eu trabalhei sobre a questão da ditadura, foram sempre a partir de questões que foram despertadas no momento que eu tava vivendo. Um, dois, três, terrorista no chateiro! Você passou por isso tudo que a Vera do filme passa. Você foi presa, você foi torturada. Um, dois, três, terrorista no chateiro! Um, dois, três, terrorista no chateiro! Quando eu estava no DOI-COD, um soldado levou uma mensagem pra minha família. E isso foi fundamental pra minha família, porque eu tava desaparecida há dois meses, sei lá. Devem estar me procurando. Alguém tinha que avisar eles que tu tá aqui. Você não faria isso? Mesmo em meio ao horror, você teve momentos de humanidade. O que que é isso? Quer dizer, desses seres que conseguem sentir empatia pelo outro, apesar do discurso do ódio. Mas a senhora conhece esse soldado? Esse foi o Metrópolis de hoje. Tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo! Metrópolis Programa. Segue a gente pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu tô te esperando.